E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Ribasulo HD, então bora lá reagir as batalhas, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 esse que cê não foca na rima, e você só é famoso pela onomatopeia. Onomatopeia que é o Aaaaah, acabou a sua vez de vencer, por isso que quando eu rimo eu pego o microfone e ela é como uma espada que passa e corta você. Então demorou, não tô entendendo nada, eu te falo que esse é seu erro, continuem assim encaixando no beat, enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro. É, realmente esses caras eles são fracos, eles só vão rimar com a onomatopeia, mas é difícil batalhar com MC que só grita A e não manda uma ideia, mas já que é pra gritar A, então A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, prenda o JP e Vic e Viço Memo, vai tomar no cu. Mas Akima foi uma bosta, cê não animou essa festa, então você tenta vir fazer o flow, só que infelizmente essa Pantilari não te resta, cego não me testa, eu invado o CPC, V-Ros, 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 Mano Brau, nunca vai se ele põe um pitmato, V-Ros, V-Ros, V-Ros. Por ir falar de futebol, é que cê sabe que a rima é verdadeira, na minha vida eu sei que eu tenho que encampo, se um dia eu passo na peneira, então cê sabe que aqui na sua frente, com esse microfone, esse é o seu problema, se eu passei na peneira, eu faço o gol, eu faço valer a pena. Eu me sinto Hunter x Hunter, é por isso que eu sou o Mano Under, a gente não é o trio do flow, a gente já ganhou do trio do Black Panther, Fica calma aliado, cê tá parado, sabe que eu vou te dizer, o Lumpump não é o Mano Brau, e o Pato que nunca faz gelo, JP que vai bater, que vai travar, vai desenvolver, que grita, a que grita, é que vai matar, e cê vai perder, cê vai acabar, cê vai correr, vai derramba, vestir de freq, agora é, agora é, é vestir roupa, lembra o nome do cara, é JP, caralho. Não sei se tem mais, mas cê vai apanhar, ou você vai aprender, o nome do trio é Breno, Zic, Vi e também JP, o assunto era até futebol, então agora eu rimo pra vocês, nessa batalha não é Super 11, ganhamos, hoje é o Super 3. E aí, acabei de desgravar, lembro, esse aqui é o Arsenal, e minha boca virou uma cá, eles falaram, é pra se garantir, quando o outro não tem medo de morrer, então o outro agora chegou, o Pedro tem que é hora de correr, não vai sobrar nada, e é por isso que não tem ideia, se o que tem, postura, rima, e muita conta com a pateia, ele até me encara, tá tudo bem, eu te deixo de morro, piora de novo, porque hoje eu faço cacá de arranco o seu olho. Ele não é Pedro Tic, ele é bovinha de traque, nunca encaixado no beat, vai pra Hiroshima, Nagasaki, cê bateu de frente, leque, garanto que é sem estresse, esse cara aqui é o Ritel, minha gente na morte, com a bola no pé do Messi, tá ligado, bro, que eu faço flow, mas você não tem ideia, por isso que agora eu tô na batalha da norte, eu vim pra animar a plateia, mano, sabe, acabo com tudo, você é fraco e não tem estudo, falam de AK, 47, meu peixe tá cheio de conteúdo. Desse jeitão, cê tá ligado, meu mano, o que eu faço na mula, enquanto o meu é o trio é o que rima, o deles é o que só gesticula, cê tá ligado que eu não tô por pose, eu tô no corre e ele tá no close, tá tipo o JP, tá pulando, o que que tem na água dos rappers hoje? Eu acho estranho, mesmo assim, quando eu tô nesse palco, você sabe que eu não me acanho, edição da norte é a 100, edição a 100 é o que eu ganho, e no trio deles eu tô vendo, o sem caráter, o talento e o sem tamanho. Que, 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 que... Aê, 3, 2, 1, Agora que eu mato comédia, não tem estratégia, vou ser pago de log, vou falar do trio desses comédia, um branquinho, um rei do Tik Tok, você quer olhar pra minha cara no improvisado, black que preto é você, que esse racista do seu lado, pega a visão que eu sou sujeito homem, eu pouco a pouco eu faço, porque esse é o microfone, então pega a visão que eu sou sujeito homem, e aê, japonês, trouxe um chique, eu tô com fome, já bato na cara, sem a maldade, que é sem ladainha, vou te batendo aqui, e essa rima vai ser minha, e aê, rubi, eu mostro agora, você é modinha, não fica pagando de mala, você trocou a favelinha, trocou a favelinha, e valeva, se eu tô no mic é pronto pra matar, a ele o fim, não deixa eu te dizer, essa porrada é cultura, o Tik Tok é pra você, e esse é o MC que ainda tá em 2015, E aí, o jogo tem que fazer, não deixa eu te dizer, até porque o seu pescoço hoje eu vou decolar, esse é o Nicolás, não é o Mintolas, então calma aqui na batalha, onde você me rita, não é o Mintolas, na batalha você não mita, então você calma, Que hoje eu conto com a ira O Lino é verdade Você só tem mentira Como é que eu faço? Meu mano, eu vou provando que eu tenho Mergapasso até porque já cortou Beleza, sou MC Não vai aí que você é foda Quero ver fazer seu frito Na verdade, mano, você tá ligado Lógico que eu faço Por causa que eu vejo MC na frente E eu já passo por cima Fazendo rima Por causa que você tá ligado Eu tenho muito mais que adrenalina Por causa que você sabe que eu te iludo Ele só tem speed e float dentro Eu tenho conteúdo Agora eu chego nessa base E o Nicolás não decora Agora você sabe que é representatividade Ele falou que eu não conheço E é a nova geração de verdade Agora, meu mano, você sabe No meu fecho do bloco Você não tem ideia, fé Ele falou que quer ver A nova geração de verdade Então vamos ver nós dois Se mano na aldeia Bate, bate Eu bato o sáping Eu mato o sáping Que é fato Queima todo o prato E tu se calma aqui Eu vou te bater no mano Você sabe que hoje Aqui tá no sapato Eu sei Você falou que é espetacular Só que hoje passa mal de espetacular Eu sou limbo do maré Prefiro subir maguaia Porque eu sou original Então É o cara que eu passo Sabe que hoje Eu já chego Já passo na cara Até porque eu vou provando Mano Que a verdade Hoje aqui fica o cara Então você sabe bem Que eu vou além Até porque hoje Não pega a rede Hoje você tá fodida Na batalha da perdida Você vira Homem-Aranha Que eu te tope na parede Não Você não vai me tacar na parede Até porque eu fumo Mary Jane Ainda dou um dois Você vai entender Por que agora Você não é Homem-Aranha Porque no seu gibi Eu te mato depois Se você se sente Pelo fato de que eu Passei probabilização Você sabe que você vai à lona Nós já batalhou três meses Hoje é meu terceiro dia Eu ressuscito Entendeu como funciona? Hoje eu te mostro Que você é muito chato Tudo que você faz É fazer um favoritado E eu mostro Que você tá ultrapassado Você é um gibi Você é uma história E é por isso Que eu tô nesse microfone Deixa-me ir de Mary Jane Eu não sou protagonista Mas a patéia Não esquece meu nome Agora você morreu Trombo comigo Você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha Você vai conversar com Deus E agora você toma na cara Tá pensando que a moça Vai tomar uma pá de porrada Você sabe Conta o Prado Não arruma nada Nem se pega seus dez pontos Vocês me tiram da jogada Você pode correr atrás Porque o Prado te bate E ele tira a sua paz Eu tô na guerra Você sabe que você não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco Eu vou te atropelar Tá de touca Atropelo mesmo Eu vou te mastigar Você tá procurando o Nemo Falta a nadadeira pra nadar Não tem como correr Melhor sem se esgueirar Não vou esgueirar Porque na verdade Você não faz Mandando o flow do Breno Você acha que é eficaz Só que parceiro Realmente essa improvisada Vai ter que fazer Dois volta Pra carregar tonelada De rima que eu venho Manda aqui no pique Na verdade Não tem como você fluir Parceiro Você entende Que essa é a rinha Bênus é rei do Detroit Só que eu sou a rainha Eu tô checando que essa aqui é a sessão Só que na verdade parceiro Essa é improvisada Eu não quero te amassar Só quero entrar na jogada Por isso mesmo você Eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow Eu posso vir pra te ensinar Aqui sem perder a chia Porque eu vou te matar Que criança também tem ideologia Entende que passa a visão Porque eu sou o futuro Aqui da geração Eu sou o futuro do rap Que representa esse moleque Que tá pelo trap Pelo drill E tá pelo buclep Por isso que eu quebro agora Você sabe que o Nicolás na base Nunca que ele decora Olhando na boa nota Eu já mando o ataque Por causa que na resposta agora Sente o bate Por causa que eu sigo aqui Nesse proceder Eu tô te encarando Eu quero ver você responder Eu respondo Sabe que esse é o compromisso Não falei que você era aqui Eu só sento acostumado Até com isso Mas no final de tudo Na tia Tá levindo que tá prontinha Já arranca a sua garganta Aí é parceiro Deixa eu explicar Eu sou a mãe Nas batalhas Um novo filho pra educar Por isso que agora Eu te mando no seu lugar Você pode olhar na minha Pra ir te depoçar Você falou que o luxo é um prédio Olha o que você fala O show é o seu pai Te trazer aqui nessa batalha Eu vou te ver Eu sou o compromisso Quando eu tinha a sua idade Meu parceiro Eu não sabia o que é isso Sabe por que Eu vou com calma Talvez se eu tivesse um paisaginho Eu tinha entendido os calma Tinha feito isso com a alma E não diria para você Chegar aqui e rimar com calma Filho Eu sei que isso é rimar bem Eu não tô criticando o mano Ou a sua pose Nem a sua idade Nem a sua pose Mas você vai conhecer meu título Antes de completar 12 Bate palma Bate palma Bate palma Meu caminho Você já sabe bem Se eu rimar eu não tô sozinho Porque eu já pisei no escravo Já pisei no espinho E hoje eu tô aqui pra pisar no Zé Pobinho Que faixa que é bom Mas pra mim cê é zampadão Você acha que cê ganha Mas você não ganha não E tem uma diferença Eu vou dizer Que eu já dou mexiqueta Nela muito mais folgada que você O que vai vir pra cima Que eu quero ver O que vai fazer Você sabe muito bem Com certeza vou te ger Já aprentei vários inimigos Eu não peito pra você Não tem como Calma lá que eu tô tomando Disparando Verso raro Na tua cara Eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe Eu não falo de vó Tá moleque lá da sul Vai tomar no cu Cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita Que andar Na Estribeira Você tá de brincadeira Cê tá ligado Eu vou te curar Que nem uma peneira A sensação De andar na trincheira Nunca vai ser a mesma De caminhar pela esteira Ô Dr. Pet Você tá de brincadeira Eu sou pitbull Eu não ando de fossigueira Eu deixo o round ir embora Eu te mato só com uma rima Só com uma frase Eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra Ensinar o seu menino Quando ele for criança Vai ensinar como eu ensino Eu te mato agora mano Porque sabe que eu tô na moral Eu sei que você veio de quadrilhos Eu sei que você manda um flow Que é radical Mas quando eu trofei no bicho Tranquilão Você entendeu Que pra mim você é o toca Eu acho que esse cara Fica conversando Tá pedindo ajuda Do amigo Que não tem rima na boca E você Se tivesse Não ia travar Então calma Eu vou botar no seu lugar Sem maldade Não frio Eu tava conversando Repete Não entendi Aê Rima feia Que você tentou mandar Aqui para a plateia Lembra lá da estudante Sou seu vacilão Aqui tá mais quente Que o próprio caldeirão Eu tava conversando Mano eu mato no peito Conversando enquanto falo É falta de respeito Mas tá tudo bem Falo pra você Você respeito É pra quem tem Se fuder E você Não tá tendo Por esse motivo Você não tá desenvolvendo Aí tô pré Vai se fuder Fogo e gelo Então vim derreter você Ele quer me derreter Mas pra mim Você é um cuzão Calma Pera lá Que eu faço articulação Você pode derreter Ô seu babaca Mas você sabe Que eu sou quente Como eu nunca te pulava Tipo lava Só que Passou a casa Você vai lá E o Breno vai rimando Agora sabe mano Eu vou impactar Você é lava Menos um Breno É magma Você é magma Você é horrível Você sabe que eu faço Freestyle e aumento o nível Até porque você não é magma Nenhum Malandro bumbum Tem que tá acontecendo Com o MC demente Que tá cagando na minha frente Sem maldade Cerebelo opaco Da próxima vez Eu acerto um golpe Mais fraco Eita Aqui no verso Você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses cara Vai perder Sabe por que Que você é mó defente O Barreto salva a vida Da plateia O Breno E o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha Meu mano Acho que você tá sem apetite Você pode tentar arrancar Minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo Meu mano Essa derrota Vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar Um branquinho na minha mente Porque nego chucro Não fecha com branco um bombo Mano A gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário A gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Ai Yogi Cê tem minha farna na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala o tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu quis só mais tempo Tomei tiro de verdade Yogi Você matou os guarulhenses É No regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey 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 Vou 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 Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra Bipop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores Se falta do arco-íris Ai 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 Ae Os MC que não tem flow Reclama do meu Quando acerta a flowzada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que vim desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo que? Carro blindado Fuzi o piu alto Eu me destaco Seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão da nossa O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto sabe o que eu quero? Se eu vacilou não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu sou esse sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O império contra-ataca O maior campeão e o maior vira casaca Cê não era vazio Rimando pelo povo Bota a peita do boca Pra eu te espancar de novo Não botar do boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar 5 anos pra ter que te carregar Aê, JP, qual a sério, ô meu mano? Relaxa que eu já levo na BD há 7 anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima cê se precipitou Você tomou no cu Com as rimas que não cabem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai, caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quero se pagar a BD há 5 anos Foi meu parceiro que te carregou Bitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Bitch, pra mim esse cara Sem visão De preta não é o poço A rainha do caldeirão É que você sabe Que a mente é esperta Usa a camisa do boca Pra combinar com a boca aberta Tô manda rima Por isso que vocês são arrombado Você é rainha Ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante perfeito E tá um Já que seu pau É preto e grande Dobra ele pra trás Enfia no seu pu Pra mim isso é recalque Você me carregou na 5 Quem ganhou do crauque Quem não perdeu o round Então toma essa resposta Esse ano Eu carrego o seu nacional Na minha trota Hoje o nacional Calma, calma, calma Agora vocês estão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo E emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Ele falou que ele vai estourar Essa caixa de som Eu tiro suas peças Numa operação sangrenta E minhas rimas Vem da caixa de ferramenta É, ela vem da caixa de ferramenta Minha venda aqui do som Porque ela que me alimenta Ele fala de caixa Você com ela pode falar de caixa Mas não pensa fora dela É, mas a sua rima Ela é horrível A caixa é baixa Pra combinar com o seu nível Aê, cuzão Você deu vacilação Minha caixa é preta Porque eu tô em modo avião Fora da caixa Somos pensadores E é por isso que eu não tô nos bastidores Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade Tipo caixa de ferramenta Eu arranquei os motores Ah, você arrancou os motores Você falou dos bastidores Fora da caixa Você traz ruadores Só que eu não trago a caixa Eu trago o baú do David Jones Não, não Isso você não traz não exata É David Jones Porque sua rima é pirata Falou que tá na altura No improvisado Senta no avião E eu tô com o teleguiado Mas não derruba o blindado A recusão Pra mim cê é um frustrado A caixa é de ferramenta Realmente Porque eu sou a chave de fenda Que abriu a merda da sua mente E eu tô na rua E eu sou uma chave Philips Que vem fechar a sua Cê pode ser o David Jones Eu trouxe um balde não Trouxe um jardim das flores De quarteto A soma do caceto Não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco Com seu sangue Aí, cê tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha Na linha Sem que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito Como se fosse uma norte clandestina Ah, que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de nós Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Da tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade... Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou o mais famoso Esse meu é só seu Ele... Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pô Porra, rapaziada Vamos pra cima Esse clima que nós quer Rimas em três Ai, ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso Cusão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal? Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver Uou, 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 uou Aê, aê, demorou Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi sua mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei Não corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, minha rapaziada Aqui é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim tem o mesmo poder É por isso que agora você corre Nunca escutou o JB Se eu soltar as tranças, meu adversário morre Sem maldade, sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje você apanha Você apanha voo menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles é meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as tranças do rei careca Se soltar suas tranças você morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive, realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nós tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cês sabem que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazer não é assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem o olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Dá o glória e os retornos De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra Que isso aqui foi um 4 a 0 Isso é noite caralho É sério Você não mandou uma rima nova Você chegar atrasado pra agora tomar uma sova Se acha o melhor no sentido estético Porque eu sou o quarteto fantástico E você é patético Não rima nada Pode tentar Que eu sou monstro Que vai voar na jugular Você trouxe eles Você deu sua vida Eles viraram no Power Rangers E aceitaram chiquititas Não vai além Se é chiquitita sua mente ela mexe bem Por isso mesmo que você já para no chão O Liu Vi especialista em vacilação Pra você não entender Que isso é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Pra você entender Que aí mais cancara No final o tic tac tá batendo na sua cara Tic tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic tac pra anestesiador Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganho round Talento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas não faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do TikTok E achar o melhor aqui na noite Esquece aquele aplicativo No pescoço Mas só corta Falou de tic tac na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o chamo eu Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Liu vi conhecido Por morrer em primeira fase Já vai Aaaaaaah E fazer vale é um freestyle Na busca incessante De história Com punchline, nego Estourando sua cabeça E fazendo o meu vale Porque eu sempre tô te enterrando Como fosse um prego ao tiro Se é o ego da frente Se sou inteligente É, sou negra igual o imposto Eu sou diabo, sou quente E eu não morro Com bala Eu tô tipo o Fifty Te sente Cara da noite Hoje vai morrer Como indigente Yeah Eu vou te wink Pull Cu Crito Pum 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 Unlike Um igual fala, pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom Porque você tem pom-pom-pom Mestre de cerimônia, animador de plateia Isso daqui é como se fosse religião, é uma assembleia Os cara ficou rimando só fazendo onomatopeia Eu me garanto com rima, não com barulhinho Uma coisa que vocês não tem a ideia E eu vi que você tentou me assustar do jeito errado, com bala Falou que vai me matar como um indigente Onde tá sua farda Eu não entendi o que você fala Você não vai arrumar nada É impossível eu morrer indigente, todo mundo conhece minha cara É, todo mundo conhece sua cara, todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF, eu subi meu score no Serasa CPF é o incancelável, o impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história, com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro, porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o Acinox, minha cima é inoxidável É, e como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice, pega o apoio, eu sou inabalável Mas aí parceiro, eu sei que o ouro tá ficando até barato Porque simpatia ela custa mais caro, mas nosso talento ele é inestimável E aí família, de quem começou pra quem termina Deixa a cancha, não sou esses caras, aqui nessa sina Não quero saber de onde vem, se é maior campeão, se tem ou não tem disciplina Tudo que eu quero é que aprenda, enquanto sua plateia ensina E por isso que eu quero é não falar de passado, apenas trocação de rima Para de balela, isso é a sorte Pra mim você é um adversário como qualquer um que eu matei essa noite Então, melhor você não começar, porque eu quero a glória E se eu golei no Ana Rosa depois de alguns anos, é pra sair com a vitória Então saia com a vitória Porque você não entende, meu mano, que você só vive de falsa glória Você vive só de falsa história Não entende, por isso que você vai perder Eu ganho moralmente, se você quiser eu dou a folhinha pra você Presta atenção, que esse verso eu chapisco Você acha que eu preciso da sua ajuda? Minha folhinha eu mesmo conquisto Você tá de brincadeira? Eu tô na minha? Me dá papo de MC Não de jurado Sério, mano, sem ladainha Mano, você não entende Por isso agora eu sou návio sem cais Eu não sou jurado, eu sou MC Não morro minha mão, só minhas cordas vocais Acabei com a sua sorte Eu não sou jurado Você que contra mim tá jurado de morte Não, você eu derro ela Tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas Você sabe que eu vou avante Acorda, guri Você tá perdendo pro cante Me belisquei e aí acordei Por isso que hoje em dia eu só sei que o beat parou e eu sei que nada sei Você tá me enforcando com minhas cordas vocais? Eu vou adiante Só lápis e embreu morrer comigo mesmo e nunca pro cante Paro pro cante Faço improvisação O beat parou Calma, o próximo é seu coração Só que eu vou avante Esquece o cardíaco Hoje o ataque é pro cante O coração parou Isso pode crer Mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação e ele voltou a bater Assim como esse beat Você não entende? Por isso que vai cair Não é que o beat parou Ele fez silêncio pra conseguir me ouvir Aí, você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir porque sua adquição é uma bosta Aí Tá ligado meu mano que eu vou avante Agora ele parou também A diferença é que o beat é fã do cante Magrão eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Você perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uma passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 é enferrujado Você ainda dispara Ele ainda dispara e agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uma passa Pra mim é igual no Natal no arroz Não tem graça Faz um favor meu parceiro Você não é um caça Você é o caçado E o caçador tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado a uva passa No fim de ano no arroz não tem graça Mas explica porque que todo ano ela tá na sua casa Essa rima é muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim Ela não tem graça Mas todo ano ela tá na sua mente Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive o Natal na ceia Mas meu parceiro Quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho vai ser uma tradição Mas o que muda todo o paradigma É o tá chefão Fique patrão E graças a Deus Ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui O FMS e a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem tanta ceia Pois a ceia no rap Nós já percebeu Que a situação tá feia A ceia no rap Deve tá bem feia Mas mano eu já não me envolvo Meu parceiro Tudo que eu ganhei com o rap Com os meus eu sempre devolvo Por isso mesmo Tá ligado mano Que eu não tenho dó Eu derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado eu dei uma pra minha vó É Uma pra sua vó Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dó pra minha sobrinha Que não é a sobra Dó pra minha mina Dó pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima e te mando de dobra Porque a rima te cobra Meu parceiro Agora você sabe Que não vai sobrar A manobra E pra você Que ficou como coja Por isso mesmo Você desdobra Você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra Vamos lá Esse beat gruda Me lembra mel Já deu pra perceber Que cê tá de chapéu Já tá tranquilo Cê sabe que isso é normal Hoje é niquilo É chapéuzinho E nem sou lobo mau Meu risco O lobo passa mal Aqui mano Eu te dou um rodo Sabe Que contra você Eu não me voto Quem espera Ou que não se arrependa Quando o cante Tá no mic É a hora que arrebenta Eu também me vejo Nessa vida toda estranha Então vai Vem Tenta Quero ver Demorou Três Dois Um Fima Aê malandro Espero que cê me entenda Vivemos num país Que é de baixa renda Nessa catástrofe Nem precisa por legenda Que o lobo mau Da história Ainda é o ministro Da fazenda Cê tá entendendo Eu vou seguir na correria Até porque Por nós Tudo é sem patifaria E eu sei como funciona O método de hierarquia E eu não vim pra gradavoy Nem pagar pra burguesia Cê tá entendendo Eu vim fazer o meu rap Da outra perspectiva Para novos moleque Até porque Você falou de penta E até de peitar Mas aí no time que eu jogo Eu não vou te convocar Até porque parceiro Você tá perdido Tá fudido O tempo passou E seus ossos Ficaram contundidos Eu não tô sendo rima Eu vou perando rima Eu vou fazendo tudo isso Perante essa cidade É que eu posso rima com amor Eu posso rima com ódio Não importa Pra mim nunca vai faltar vontade E você pode fazer O que você quiser Mas pra que tu nunca Se você vai tirar do pódio É sempre assim A ironia do humano Primeiro prega o amor Ganhou Vou pregar o ódio Isso que é moda Isso que é moda Mano que seria o pódio Eu preguei amor Eu preguei dor Foi por amor Não foi por pódio O amor ele tem duas faces Entendeu que a parada Vou tão dando a froncha Falou de amor Mas eu falo de ódio Eu sou bomboso Mas eu não sou trouxa Você é um dois Preprovou parça Não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso Eu tô desperto E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rimar a fala Que tem duas faces Aí meu parceiro Eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que você tem duas faces Essa daqui é o amor E eu preenchi as tuas Preenchi as tuas Eu preenchi as ruas Foi quando eu botei na cara Você é verdade Eu posso falar de amor Eu vou falar de ódio O que importa É minha personalidade Lino Quando você abre a sua boca Sabe por que que agora Eu tô impressionando? Se você abre sua boca E eu fechar meus olhos Eu não consigo saber Qual é a MC que tá rimando O que meu sangue é o língua Por isso mesmo Que essa força é prepotente É que você fecha o olho Tudo bem Barreto Já dizia o que o olho não vê O coração não sente Mas eu te vou provar Que você tá fudido Você fala que o que importa É somente a personalidade Hora tá feliz Outra hora Mas tá triste Que porra é? Essa é o seu torno Bipolaridade Sim 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 Ei Isso é um transtorno De bipolaridade Que me deu sair da minha rua E abre minha boca E entra a polinha nessa cidade Essa caparada O que o olho vê O coração não sente Pode ir lá Então abre o olho Pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho O coração vai transbordar O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia Que você mandou? Que pena Que era a palavra da um vento Eu tenho que entender o que você fala, meu irmão Por isso que a minha rima ganha de coração Porque você é prepotente E a sua rima preenche coração A minha preenche a mente Eu já falei que você é um inseto E é por isso que eu lembro que você ficou no concreto Joguei palavras ao vento Aqui o bicho faz curva Só se você fodeu O papo é reto Essa é a minha parada Entendo a quebrada? É o poder da palavra Não o meu estilo O meu estilo é fazer minha rima É falar de ódio Ou falar de um vídeo E no final, Natalino Brrrrrr O que você é um mês ou artela Meu Deus ou artela Cê calma né Que parça Que você tem que falar Ah Tô lembro de nada Ouvi a tua rima Dois minutos de nada Ah Tá entendendo como é que eu faço E hoje aqui cê tomando o cu Botei até vou logo Que eu sou o cantilá Só que agora mano Eu faço com sua flu Ah Só que hoje você tá perdido Meu parceiro Hoje eu já te mostro Como é que faz E na batalha Eu vou matando O meu tipo bolado Você sabe né Parceiro Que hoje eu sou sagaz Até porque eu vou fazendo Eu tô desperto Aqui cê não faz Caralho Tô cantificado Tá porra O que é que eu faço O que é que eu faço Eu vou dominar O meu Sem tanto que hoje Eu tô nesse espaço Ah Meu Deus do céu Meio nada o perigo Aqui na batalha Já pica o papel Meu Deus do céu A tua tia quer casa comigo Porque ela me deu anel A mulher muito doido Tá ligado o teu cabaço Junior do Brás Antes da 25 de março Feio 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 Té tão feio Que quando tu nasceu Tua mãe te negava o Z É que o bairro toma uva Pereta improvisada Vai ligado o malo Tô achando na barata Aê Bairro toma uva Eu tenho disciplina Só com a dança da chuva Pra você molhar uma mina Minha vida é um filme de animação como Cusco Eu sou uma lhama mas não como no prato que custo Ou ela é um filme de terror Vem a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava A patea grita no susto Eles são no susto Mas a fera que assusta sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente Eu sou chucro mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo Teu humildade é do berço que eu trago Isso não é um filme Mano a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz mas o início é triste É O início é triste Sim A minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no canal 5 E não lá no telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo Ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na maçuda eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço o descer do salto Sou a fera que assombra as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso é um empenho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas Ainda jogo jogo Sou um dragão, cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Cuspo fogo Por esse motivo mano eu ganho Eu não sou o estranho no ninho Mas eu vi um ninho Cercadu de estranhos Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty centi a bala no peito Essa porra é de perdas e ganhos É Perdas e ganhos Lucros e perdas Mano nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta Esperando pra dar o bote O estranho tá cheio mano Aliás o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana Virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso mano eu tô na treta Mano eu vou atrás de uma Porque eu sei que era ovelha negra Mano eu tô pastoreando Por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mansidão Não posso mexer o pastor alemão Pastor alemão Tá moscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca moscou Por isso mesmo agora Só respeito o beat Não tem um limite A ovelha negra virou marca Eu sou a black sheep Bumpep É você que faz nessa batida Eu bati 10 bilhões E isso vale minha vida O flow que você faz Eu vim se me afazer Eu fui o flow de Bumpep Muito antes que você Você entende? Pois hoje Te mato na batalícia Pum, 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 pum Você sabe da falha Você entende? Eu queria ser rude No beat do Naruto Pé de puta, vinte e puder Tô te matar Me vou acabar ligado Agora eu vou falar Realmente Eu chego Agora eu vou sonraso Tô podendo tentar Vem com o seu amadeirado Oh, que cima clichê Fala que é da vinte e puder Você tem visto a criatividade Na atitude Se é entenda Jones Eu vou ajudar essa puta Agora se esse pódio Fora ou saiu da tumba Por que isso mesmo é parado Tô chato No chato E hoje eu vou dar trabalho E de uma da sua vida Perente o seu beat Que a gente não pode É o mesmo Que porra não sente O papai se abriu sozinho Nas ruas No gueto No meu próprio caminho Essa é a diferença Entre o outro moleque Um homem branco Querendo ensinar o preto Que é rampa e pô Pra quem me escuta Da boca Vim e largar a sacola Com as disciplinas E olha que isso é uma roda Isso nem é uma escola Mas o Tavi Ele trata a batalha Como fosse um jogo de bola Se eu tô na zaga Eu sou pego Se eu for atrás Eu sou pego Com a diola Você entende Eu tenho a tática Vou em uso Além da matemática Pois a sua rima É apenas teórica Venho pra escola Pra mostrar a prática A sua rima Não foi um empática Mas o Tavi Vem pra fazer mágica Você rima tão melhor Que quando você soltar Onde essa plateia Fica estática O nome disso é eletricidade Se você não sabe É que eu faço a vibe Eles entendem minha sinceridade Você falou que você é jogador Eu não joguei Mas eu tava no campo Eu não era o cara Que tava jogando Eu tava vendendo Uma droga no quarto E mesmo assim Eu tava pensando E a noite vim pra batalha de rima Pra conseguir montar minha vida Pra minha família Da minha disciplina Consegui dinheiro Um pouco de um escoito Consegui tomar comida na mesa E a que vinha Com a minha barriga Foi o que é O doce de efeito surpresa Que falou que eu perdi o nacional Não saiu da minha boca Essa bombeira Então é você Que tá ganhando carteirada Mas o nome é carteirada Das minha pra ter carreira Eu falo Sobre o nacional Mas essa porra É importante Pra minha carreira Quem tem parente Do que me tá ligado Que é melhor da carteirada Do que ir pra ter carteira Então bombeiro Aqui você é fraco Realmente eu perdi o internacional Mas sabe o que eu tive que fazer Pra perder o internacional Tive que ganhar aquele estadual Esse cara é muito fraco Aí é o lado Mas o beat Que eu matei esse pau no cu Para mim Você é com o bom Eu perdi o internacional E você não rimou em nenhum Eu sei que mesmo eu não é sendo do lado De uma piqueira Não é esse crime aí que me define E eu podia pegar e roubar os outros Meu mano E aí sim eu ia ter a minha carteira cheia Só que eu enchi a minha carteira E gostei do criminoso Que eu ganhei Só ganhando uma aldeia E sem sorte E sem morte Em nenhum momento eu falei do seu nacional Eu falei que você era um cara foda Porque lá na sua quebrada Você ganhou três estadual Só que eu disse também Que a batalha não ia ser de igual Você quer falar de lá? Normal Os caras que só perto Querem falar do nacional E deixaram de ser traficante Quando eu tô na boca Falou do estadual Você percebe o quanto é carteira Que é importante Não Eu não percebo o que é importante Aliás meu mano Eu acho insignificante Sim Quando eu vou comprar uma droga Lá na piqueira Eu sou reconhecido pelo traficante E ele instala o moleque Se é semelhante Segue no seu sonho Que é muito importante Que hoje em dia nós dá Abre a piqueira E no peruco nós Nós queremos esse tipo Hoje eu não tenho Dar uma pudeirinha Fazer isso em qualquer dia da semana Hoje eu te maturo Já no teu corpo Eu vou derreter Porque tu pensa Eu sei que você não contém o poder Na probabilidade Eu trago minha habilidade Porque eu sou melhor Qualquer uma da porcentagem Já você é um MC Que não tem custo Eu sou em critério E sobre porcentagem Você tá abaixo do zero Abaixo da nota Abaixo da média Você pediu pra eu atacar Foi um horrível estratégia Pois eu sou Muito bom nesse debate Vou mais festa no começo E acerto Você que mate Esse é seu final Enquanto se repete Você é tipo cavalo Só se move E eu sou tipo E não tenho problema Pois se me der um arco Eu sou mais lírico da cena Irmão Não tenho ultrapassagem Já acabou Quando cola é a viagem Estão me dando tempo Porque eu não minto Vocês perceberam Quando eu vivo Até parece que é infinito Realmente Até parece que é infinito O Israel é louco Mano E aqui eu não minto Ele é muito ruim Só se pergunta Parece que é infinito O geral quer Só que não acaba nunca E aí fica no disco Pra mim ser otário É sério Eu digo que não é adversário É como um peão E você é um otário Hoje eu vim pra virar Seu tabuleiro Outro contrário Mano Aqui você não tem E não finja Pra já você Só com o tabuleiro Minja Qual é a sua estratégia É o destino e o combate E foi a pior fase Você fazer seu ataque Então não vai entender O que tem que dizer Não soube o que atacar Então não tem o que responder Um ataque bom Você não soube fazer Então nos que o mundo Rod e eu insino pra você Mano Quero divisão Para ouvir sua rima Dique que ter Muita dedicação Porque você sabe Que você é comum Te deram 30 segundos E você não te lidou Cada diferença que você Aqui não faz a poesia Vou pegar sua cabeça E chaco ela é golada Pra ver se Vai fazer uma rima que brisa Vai não estar atento Eu não tô entendendo Você acha que você é bom Porque pra mim você é pequeno Olha no meu olho Pois eu não vou ter medo Eu vou pra cima mesmo Não sou de sair correndo Eu bato de frente com o problema Você acha que é assim Você vai me assustar Falando de loló E falando de piqueira Fala pra mim O que você quer comprar? Você quer rima? Então toma Se você quiser Eu posso te prestar Eu não sou a Jota Sou como uma idiota Então na hora vai ter Juros para o fim Eu vou ver E vá Perdi o A Mas nessa nunca me Super time Até porque eu tô aqui Como a maior campeã Respeita a líder desse time Que líder desse time Que agora mandou um freestyle Até grotesco Que no freestyle Até me apontou E no ataque Cometeu o mesmo erro Qual foi? Li, li Eu já faço free Por isso que eu venho te matar É claro que você falou Que um homem de lata Você queria ter uma brisa Perguntou o que eu queria comprar Eu queria até comprar uma rima Queria uma posição E também proceder Eu fui procurar isso Na biqueira da Lili Infelizmente não tinha nada A oferecer Então nunca Não tinha nada Por isso que eu faço Tudo de improvisação Você falou que também Era o problema O problema eu vou Mal com o X X a questão E com o X Por isso agora Eu sou freestyleiro Você travou no ataque Isso aqui foi um massacre Então eu vou te assassinar No terceiro Bate o palma aí Monsumilha É isso rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 é top 10 MC Estúdio VTU de novo aqui no canal Emansulo HD Tudo junto É nóis Falou